Seé, tá suque a Yanai Ei, roupa Mãe tem que botir, men Mãe tem que mandar e vir bem a Ami Kukoswa Ah, eu te quero te deconai Mas a maravão gai tuxi Porque sabota Cai straight Mere, ei, sua Juque a Yanai tem queimar Caição Tinha uma cabeça ali, marico Ya vê Ei, sua Tenequilo a minuta de lockdown Ya vê Weck, marico, stingi Tenequilo Tenequilo Tenequilo